Fala de nós, hoje tá muito fácil Nós que vivem na vida, a playboyzada quer parar Do lado, quer viver nossa vida, não era assim quando nós era fraco Isso que me irrita, virei o teu pesadelo acordado LK tá na pia, eu chego no baile com a tropa formada de globo No porte, nós tá avançando, fedendo a dinheiro Possível ignorante, draft em like, Malbec e Zalan Vida de artista, os caras se irritam vendo o ruxador Me empresariando, é a tropa do homem, só o jogador sete Nós é o trem, bala, os caras que ganham Novo, rico, bem novinho, cabelo na reggae, o bigode vinho Hoje nós sabe tá fácil, mas antigamente tu sabe não era assim LK tá ligeiro, uma máquina de fazer dinheiro Civic novo, perfume importado no jogo da vida, mas é artimeiro E se nós chama pro QG as fato, fode, fode, fode Dá buceta pra caralho, sarra forte no meu porte Nós trata como merece, especialista ainda golpe Aqui nós faz a grana, anda bote, chama de carro forte Joga na pista, hoje tu é escolhida Tá convocada, assenta pros cria Gelo, bucana e muita putaria Postura de cria, fazendo dinheiro da noite pro dia Empilhando nota, isso que é vida Gastando mil no pisante da fila Vem de rolezinho, é difícil esquecer de mim Hoje é assim, as faz, quer sentar pra mim Vem, compro de gin, desce bucanas pra minha vista Ai, tá ali, tá bem dividido e bem no rei Sem esquecer de mim Novo, rico, bem novinho, cabelo na reggae, o bigode vinho Hoje nós sabe tá fácil, mas antigamente tu sabe não era assim LK tá ligeiro, uma máquina de fazer dinheiro Civic novo, perfume importado no jogo da vida, mas é artimeiro Joga pra mim aquele episódio Tchau Obrigado.